Olá, mais um vídeo para a gente falar sobre BIM, implementação e vendas desses serviços e principalmente nesse vídeo de hoje vamos discutir um pouco sobre essa questão de comercialização. Eu recebi uma pergunta da seguinte forma, dentro do processo de comercialização BIM, qual o melhor conteúdo para a construção do material publicitário? Então, esse tipo de pergunta, eu nunca gosto de falar assim, é o conteúdo A, o conteúdo B, porque são perguntas que dependendo da situação elas podem variar um pouco, né? Então é um pouco arriscado ou muito autoritário querer falar assim, o melhor é esse ou o melhor é aquele. Mas eu gosto sempre de dar a minha opinião e tentar responder da melhor forma possível mostrando alguns caminhos, tá? Sobre qual o melhor tipo de conteúdo, por exemplo, para que você tenha ali uma boa estratégia de comercialização BIM. E para isso eu vou voltar lá no Triângulo BIM Experts que a gente já discutiu em outros vídeos, né? Porque o Triângulo BIM Experts, ele ajuda um pouco a ajustar um pouco essa estratégia. Então, o primeiro passo lá do Triângulo BIM Experts é o conhecimento técnico. Então, não adianta você fazer uma comercialização de alguma coisa que você não sabe fazer ou que você não tem uma equipe preparada para fazer aquilo, tá? Às vezes o pessoal gosta muito de alavancagem, né? A alavancagem, pensando em mercado financeiro, é você pegar dinheiro emprestado para investir. E no nosso caso aqui, a alavancagem vai ser você confiar que um colega ou profissional que trabalha na área, por exemplo, ele vai entregar um produto que você não sabe fazer, mas você está anunciando para meio que vender esse serviço. E isso pode ter um risco ali, tá? Porque o cara pode estar com a agenda cheia, ele pode não conseguir entregar aquele projeto da forma que você vendeu, e aí cria uma série de conflitos. Então, é importante que antes de você começar a fazer essa divulgação, essa comercialização desses seus serviços, você tenha ali pelo menos uma certeza que você vai ter o conhecimento técnico necessário ou uma equipe que tenha esse conhecimento técnico para entregar aquilo que você vai estar comercializando. E eu estou falando isso, parece bem básico, mas muita gente comete esse erro, tá? De às vezes divulgar alguma coisa, ah, se der certo a gente dá um jeito e tal. E isso tem um certo risco, tá? O segundo é objetivos do cliente. E esse aqui é um problema muito grande. Por quê? Porque eu acho que o nosso ego muitas vezes nos leva para trabalhar, para criar material relacionado ao que a gente gosta. E não necessariamente ao que o nosso cliente precisa. Então, eu volto a falar aqui do segundo pilar lá do nosso Triângulo Being Experts. Os objetivos do cliente contam bastante. E aí você pode falar, Arthur, mas eu não sei quais são os objetivos do meu cliente. Então, você está errado. Você precisa saber os objetivos do teu cliente. Você precisa pesquisar, você precisa conversar com a comunidade, participar de eventos, entender as dores ali, os problemas que o teu cliente-chave ele vai ter. E a partir do conhecimento desses problemas, dos objetivos dos clientes, você vai criar estratégias com base no conhecimento técnico para poder divulgar aquilo. Então, o erro é, geralmente, o pessoal faz um material gráfico, uma campanha fantástica, divulgando alguma coisa que ele sabe fazer. E eu cometi esse erro também no início. Só que ninguém está nem aí. Então, deixa eu dar um exemplo. No início da minha carreira, eu fiz um curso chamado A360 e BIM 360. Um curso fantástico. Estava muito bom mesmo. Um conteúdo muito legal. E aí, esse curso, eu achava que ia dar muito ibope, porque era um conteúdo muito legal. Tinha uma essência muito boa e aconteceu que foi um fracasso. Por que foi um fracasso? Porque ninguém quer saber dia A360 e BIM 360. E aí, só depois de um tempo, eu fiz outro curso chamado Ferramentas de Gestão da Documentação e Comunicação. Aí, esse curso foi legal. Por quê? Porque as pessoas queriam aprender como fazer a gestão da documentação e comunicação. Elas não queriam saber o que era A360 ou BIM 360. E aí, a gente fez um reajuste, tá? Atrelando ali esse produto que eu tinha o conhecimento técnico com os objetivos do meu cliente. Então, vê a diferença. Então, pensa aí no teu cenário, tá? O que é que os teus clientes têm de interesse e o que é que você sabe que pode ser oferecido. E antes de falar exatamente desse material publicitário, eu estou falando dessa base, né? Voltando lá nos fundamentos. Porque vai fazer uma diferença muito grande essa estratégia que a gente está discutindo aqui. Porque de nada adianta você criar, por exemplo, um material muito legal, muito bonito para um cliente que não tem interesse naquilo. Você vai só perder seu tempo e o seu dinheiro. Então, pensa nisso. Objetivos do cliente. Se você não sabe qual é, entrevista, entra em contato com o pessoal, pergunta, mostra aí uma série de opções e faz uma pesquisa mesmo de mercado, assim como qualquer produto, né? Produtos, por exemplo, um produto de alimentação. Você vai lá no mercado, vai estar lá um pessoal, às vezes, fazendo ali uma degustação de produtos. E aquilo pode ser utilizado para entendimento também, não só para lançamento de marca, mas para entender o que é que está dando certo, o que é que não está dando certo. E aí, com isso, você vai ajustando para ter um entendimento melhor dos objetivos do teu cliente. E aí, isso é muito importante para você não ficar naquela frustração, né? De, ah, eu estou com um produto muito legal, eu estou divulgando e ninguém compra. Por que ninguém compra? Porque ninguém quer. Então, você tem que vender o que as pessoas querem, tá? Então, é importante ter isso em mente. E aí, o terceiro pilar lá do nosso Triângulo Being Experts é exatamente a sua estratégia comercial. Existem várias formas, tá? Como eu falei, não dá para falar qual é a melhor, qual é a pior. Isso vai depender ali do teu cenário e dos teus objetivos. Mas uma estratégia que eu acho legal para, principalmente, começar, se você não está fazendo nada ainda, é o social selling. O que é o social selling? É o uso das redes sociais para vender a tua marca, vender o teu serviço. E não quer dizer que você vai ficar colocando promoção, publicando essas coisas. Mas você vai, basicamente, criar valor e engajamento relacionado àquele tipo de produto que você está trabalhando. Então, deixa eu dar alguns exemplos aqui, tá? Um deles é um conteúdo visual. Um conteúdo que gere valor. Então, não adianta você fazer ali um Instagram bonitinho, né? Eu vou chegar nesse erro do Instagram bonitinho. Então, quando eu falo conteúdo visual, são conteúdos ali que vão mostrar algumas soluções para os problemas que aquele teu cliente tem. E aí, ele vai se interessar por aquilo, porque ele vai estar lá passando o Instagram dele. E, opa, eu estou com esse problema aqui. Por exemplo, como evitar erros na orçamentação de obras? Então, um cliente que seja uma construtora, por exemplo, que trabalha com isso, ele vai estar passando o Instagram e, opa, isso aqui é interessante. E aí, você vai chamar a atenção dele para aquilo. Então, algumas pessoas são visuais, outras pessoas são auditivas. Isso quer dizer que a mensagem que eu falo aqui, às vezes, para o que eu estou falando, é legal. Só que, para outras pessoas, eu estou falando aqui, ela está meio que assim, com os pontos tudo soltos, né? Então, por isso que é importante a gente ter uma linguagem, não só auditiva, como nós estamos falando agora nesse vídeo, mas visual também, como vocês estão vendo aqui nesse mapa mental, porque as peças vão se encaixando, tá? Então, um conteúdo visual que gere valor, uma forma legal de fazer isso, principalmente para apresentações, é através de um aplicativo chamado Screen to GIF, que basicamente ele permite que você faça uma gravação da tua tela, tá? E quando você gravar a tua tela, ele vai transformar aquilo num GIF. Um GIF é aquela imagem que ela se move como se fosse um vídeo, só que elas são imagens curtas, né? O pessoal manda muito em grupo de WhatsApp, por exemplo, aqueles GIFs, bonequinho, gatinho e tudo mais. Então, é legal você fazer isso, por quê? Porque, às vezes, quando você está fazendo uma apresentação, deixa eu dar um exemplo de software, tá? Você está falando lá, por exemplo, dentro do programa Heft, eu consigo fazer o levantamento de materiais do meu projeto. Então, você pode fazer um GIF, você desenhando uma parede com a tabela de materiais ao lado, tá? Uma tabela lá de paredes, por exemplo, no Heft, no MarqueCard. E aí, quando você faz aquela modelagem da parede, aquela tabela vai ser automatizada, né? Vai ser atualizada. Então, o Screen to GIF te permite fazer esses pequenos vídeos de uma forma muito legal visual, que é bem melhor do que você colocar só uma imagem lá de uma parede e uma tabela. Então, vai ficar muito melhor para o teu cliente, o teu prospecto entender aquilo, tá? Então, o Screen to GIF te ajuda isso. E como eu falei, é bem legal que você faça de forma auditiva e visual, porque algumas pessoas vão gostar mais e vão captar mais a mensagem auditiva, outras pessoas vão captar mais a mensagem visual, tá? Erro do Instagram bonitinho. Como eu falei, não adianta você... Ah, vou pagar um design, vou fazer um Instagram lindo, que o pessoal vai entrar no Instagram da minha empresa e vai ver uma coisa muito legal, se você não gerar valor alinhado com os objetivos do cliente. Então, esse foi um erro que eu também cometi. Se você entrar no Instagram da Biaxpert, eu acho que nem tem mais lá. Mas, no início, a gente tinha um layout bem legal, que a gente pagava um design, o cara fazia ali umas imagens, e ficava de uma forma muito legal mesmo, ficava muito bonito. Eu olhava lá, eu tinha, pô, que Instagram legal. Só que ninguém interagia. Por quê? Porque não tinha conteúdo de valor, não tinha algo ali que realmente atraia as pessoas, era só uma imagem legal. Então, assim, não adianta você ter um Instagram bonitinho, se ele não está alinhado, volta a dizer isso, com os objetivos do seu cliente e com o seu conhecimento técnico, o que você faz no seu dia a dia. Então, é importante pensar nisso, tá? O design, claro, ele é importante, mas mais importante do que o design e aquele Instagram bonitinho, é ser um Instagram que gere valor. Então, isso aqui ajuda nessa questão do social selling. Estudos de caso, tá? Trazer estudos de caso para uma apresentação ou para um material de publicidade, eu acho que é uma das melhores coisas que você consegue fazer, porque você traz ali muita autoridade, você mostra que, olha, eu já fiz e está aqui meus clientes. Está aqui quem já conseguiu fazer isso no passado, está aqui o que a gente já fez. E até na sua conversa, em reunião com clientes, por exemplo, não apenas em material publicitário, mas quando você fala, olha, teu problema é assimilado, o problema de fulano e tal, que a gente resolveu assim, assim, assado, seguindo essa estratégia. Então, você cria uma confiança muito maior da pessoa que está do outro lado, porque ela está vendo que aquilo realmente funciona, tá? É uma prova ali, né? Então, estudos de caso ajudam bastante nessa questão de material publicitário. Então, você pode fazer aí uma entrevista com antigos clientes, por exemplo. Então, além de melhorar a tua publicidade, isso vai criar um relacionamento muito bom com esses clientes e o pessoal gosta de aparecer, ajuda também outras pessoas a serem vistas. E aí, eu acho que é um ganha-ganha, né? Todos os lados ganham com isso. E outra coisa que você pode fazer dentro desse material publicitário é conteúdo escrito, tá? Que gere valor. Então, só um exemplo. Vamos supor que você venda serviços de renderizações, tá? Você é um profissional, um arquiteto, não sei, e trabalha só fazendo renderização. Você pode criar alguns posts, tá? Dentro do teu LinkedIn, dentro da tua rede social, falando o seguinte, por exemplo. Cinco erros comuns ao contratar um serviço de render. Então, o profissional que contrata serviço de render, pode ser um arquiteto, né? Um dono de uma imobiliária. Ele está lá passando a rede social dele, ou então pesquisando isso na internet, como contratar serviço de render, e ele vai ser atraído por essa tua publicação. E aí, com isso, ele vai te conhecer melhor, e aí vai entrar um relacionamento que pode se converter em uma potencial venda, tá? Então, é muito legal você fazer isso. Eu acho que você gera um valor, você abre-se para parcerias, que as pessoas vão ver teu conteúdo e vão se interessar por isso. Outros exemplos, né? 10 coisas que você precisa saber antes de contratar um serviço de render. Como o render pode aumentar a lucratividade do teu empreendimento. Isso aqui é fantástico, tá? Olha só, como é que o render pode aumentar a lucratividade do teu empreendimento. Então, eu sou dono de uma imobiliária. Pô, eu vou parar e vou ver isso, porque eu quero ganhar mais dinheiro. Então, assim, existem muitas formas de você fazer material publicitário, tá? Hoje, a internet, inclusive, ela ajuda muito nisso. Você não vai mais precisar ficar imprimindo um banner, você não vai precisar mais fazer aquele merchandising, aqueles materiais, adesivar carro, tipo... Você pode fazer isso, mas existem formas mais ágeis de se trabalhar, não só no meio físico ou no meio digital. Como eu falei, depende do teu objetivo. Você pode fazer uma campanha física mesmo, uma campanha ali em um evento, alguma coisa. Você pode fazer uma campanha online. Tem aí várias ferramentas que te permitem impulsionar a publicação, impulsionar esse material de venda ou esse material de merchandising que você vai fazer. Mas pensando em BIM, eu acho que o que te ajuda muito a trazer aí a atenção do teu prospecto é trazer, fazendo aqui um resumo do que a gente falou, trazer um material que você tem conhecimento técnico e que esteja alinhado com os objetivos do cliente. Eu acho que isso é primordial, porque se você não pensar nessa parte estratégica, você vai fazer o operacional sem rumo, e aí você vai só dar um tiro no escuro e perder tempo e dinheiro. Então, você vai fazer um material legal que esteja alinhado com o seu conhecimento técnico e os objetivos do seu cliente. Você vai ali pensar numa estratégia comercial que podem existir várias, tá? Eu dei um exemplo aqui só do social selling, mas que sempre traga ali um conteúdo visual e estudos de casos, se você tiver. Já se não tiver, você faz outras estratégias, mas sempre pense naquilo, trazer algo visual, trazer algo escrito e estar no máximo de plataformas que você conseguir, tá? Então, é difícil responder essa pergunta com um ponto final, dizer, olha, é isso, faz isso que vai dar certo, porque existem casos e casos. Mas eu acho que entendendo esses princípios aqui, pensando na estratégia, você depois vai, com certeza, encontrar várias opções ali para a tua parte operacional de como realmente fazer isso na ponta, ou seja, através da impressão de cartões de visitas, através da impressão de banners, através de publicação em redes sociais e muitas outras estratégias disponíveis no mercado. Então, é isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se você gostou, deixa teu comentário aqui abaixo, deste tua pergunta, eu estou sempre fazendo o possível para responder todo mundo, eu acho muito legal essa nossa interação. E se você ainda não faz parte do nosso canal, segue aqui, que tem muito material sobre como implementar, vender serviços BIM e como entrar nessa nova metodologia que vem dominando a indústria da construção civil. Um grande abraço! e aí, Vamos lá.